E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Silva e estarei mostrando para vocês nesse vídeo duas espécies de árvores nativas da Caatinga. Na verdade estarei mostrando as mudas. As mudas do Jatobá são essas mudas de folhas largas e as mudas do Umbuzeiro são aquelas mudas de folhas menores. São árvores nativas e de grande porte. Além do mais pessoal, nos próximos vídeos eu estarei mostrando mais da riqueza do bioma da Caatinga, mostrando espécies de árvores e também mostrarei essas árvores no porte e grande delas, na natureza. Beleza?